Igreja, louvado seja Deus, a minha saudação à amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Agradecidos ao Senhor Deus por estarmos aqui nesta noite, juntos, cooperando com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor. E eu convido a igreja a nos colocarmos em pé, os irmãos que puderem, e vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção e a sua graça para conosco nesta noite. Querido Deus, seu amado Pai, é no teu santo e glorioso nome Jesus Cristo, que agradecemos a ti, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença, para juntos te glorificarmos e te exaltarmos. Eu agradeço a ti por cada um dos que aqui estão. Meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter segurado cada um em tuas mãos. E pedimos a tua graça também, meu Deus, em favor, meu Pai. A irmã Ilsa que não pôde vir está enferma, meu Deus. Tenha misericórdia dela e toma em tuas mãos. Derrame o teu amor e a tua graça. Meu Deus, meu Pai, e agora vamos ler, meu Deus, a tua palavra, as sagradas letras, meu Deus. E pedimos a tua bênção e a tua graça, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor dê graça a cada um de nós nesta noite. Abençoando, meu Deus, nossas vidas, falando, meu Deus, ao nosso coração, porque muito precisamos ouvir a tua voz. Nos abençoa, meu Deus, eu te peço. Peço tua bênção, a tua graça, crendo em ti, porque somos carentes. Que o Senhor há de nos abençoar. Então, meu Deus, muito obrigado, pela bênção do Senhor, que ao terminar este culto, ao irmos para os nossos lados, cada um daqui, ao ouvir-te da tua palavra, que vá cheio da presença do Senhor. Com a fé, meu Pai, restabelecida, crendo nas tuas maravilhas, que o Senhor vai operar. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, porque tu és nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Agora nos abençoe, na leitura da tua palavra, e na explanação da vez, falando ao coração do teu povo. Eu peço essa bênção, eu peço essa graça. E eu creio, meu Deus, que é assim que será, que o nome do Senhor, será glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus, eu creio. Louvado seja Deus. Amém, meus amados. Eu convido a igreja, meus irmãos, para lermos a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 17. Louvado seja Deus. Em versículo 8, a partir do versículo 8, meus irmãos. Louvado seja Deus. Cremos que viemos aqui para receber a bênção do nosso Deus. E vamos recebê-la. Louvado seja Deus. Amalé, Êxodo 17, versículo 8, diz assim. Aleluia. Amalé, então, veio Amalé, e pelejou contra Israel, em Refindim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe, escolhe os homens, e sai a peleja contra Amalé. Amalé, amanhã eu estarei no cume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué, como Moisés lhe disse, lhe dissera, pelejando contra Amalé. Amalé, mas Moisés, Arão e Ur, subiram ao cume do monte. E acontecia, que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amalé prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, e o puseram debaixo dele, e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram a sua mão, um de um lado, e o outro do outro. Assim, ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amalé, e ao seu povo, a fio da espada. Louvado seja Deus. Então, diz o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial, num livro, e relata aos ouvidos de Israel, que eu, totalmente, hei de riscar a memória de Amalé, e debaixo dos céus. Moisés, edificou um altar, e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. E disse, Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor, contra Amalé, de geração em geração. Amém. Louvado seja Deus. Grande ou seja o nome do Senhor. Amém. Quero trazer, por tema, da palavra de Deus, nesta noite, ajudando-me, a vencer. Louvado seja Deus. Como eu falei, os amados, muito feliz, por estar aqui, nesta noite. Glória. E trago a saudação, da irmã Maria José, que mandou saudar a igreja, na par de Senhor Jesus. Até hoje, ela continua ouvindo os cultos, pela internet, colocando o seu véuzinho, a sua Bíblia, a sua arpa, e escutando a palavra de Deus. Glória. Muito feliz, em revir os amados, pastor Zé Medeiros, a irmã Selma, que Deus abençoe, em vossas vidas. Irmão Arlindo, saiba que moras aqui, no coração nosso. Vê a irmã Sandra, sua família, o mundo de Acno e de Nilson, muito alegre, por revê-los, a menininha, que sempre estava aqui com a gente, adorando a Deus, a Rebequinha, e também a menininha que caiu aqui uma vez, estava lavando a igreja, ela não viu o truco correndo aqui, e levou um tombo, né? E eu vi ela, muito me alegrei, em ela estar aqui, adorando o nome do Senhor. Amados irmãos, para vencer, todos nós, precisamos de ajuda. Ninguém vence uma luta sozinho, todos precisamos de ajuda. E a palavra de Deus, a qual nós lemos, nos fala, que o Senhor fala com Moisés, e manda Moisés, levantar o povo, levantar Josué, para lutar, no dia seguinte, contra um povo chamado, os Amalequitas. E Moisés, falando a Josué, disse, escolhei homens, fortes, escolhei homens, e amanhã vai, a beleza contra Amaleque. E eu, vou estar no cume do alteiro, olhando, e orando por vocês. E isso aconteceu, Josué escolheu, homens valentes, para a batalha, para lutar, e foi com o seu exército, para lutar. e, Moisés, ficou no cume do alteiro, o alteiro é um pequeno monte, de lá, ele olhava a guerra, porque ele era, já de idade, ele não podia guerrear, mas a melhor coisa, que ele podia fazer, era orar, era pedir a Deus, para o seu povo, pedir ao Senhor, que abençoasse o seu povo, naquela guerra. glória e glória e glória. E ele, naquele dia, ele estava ali no cume do monte, do alteiro, e a Bíblia relata, que quando Moisés, erguia as mãos, Israel prevalecia, Israel ia vencendo, é como que você olhasse, de cima do monte, e você visse Israel, avançando, 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 e mandando aquele povo embora, e derrotando aquele povo, e Moisés começou ali, logo cedo, aquela guerra, erguendo suas mãos, e logo pela manhã, o povo de Israel, começa a vencer, logo ao raio do sol, Israel começa a vencer, porque Moisés, estava com as mãos erguidas, erguida, e o povo de Deus, ia vencendo, vencendo, ia mandando embora, o exército inimigo, mas, amados irmãos, a Bíblia também diz, que quando Moisés, abaixava as suas mãos, Israel começava, a perder a guerra, o povo de Amalek, começava a empurrar, o exército, de Deus, para trás, o exército de Israel, para trás, ia tendo, muitas baixas, muitos soldados, iam morrendo, naquele momento, porque, a Bíblia diz, que as mãos de Moisés, já eram pesadas, devido a sua idade, ele não conseguia, manter, as suas mãos erguidas, e nós vemos aqui, um exemplo, meus amados, que, o cristão, deve manter, as mãos erguidas, não pode, abaixar as mãos, tem que estar, com as mãos erguidas, sempre dando glória, e exaltando, o nome do Senhor, porque assim, a vitória virá, entrar no santuário, como este, com mãos erguidas, estendidas para os céus, sem ir e sem contenda, adorando, e glorificando, o nome do Senhor Jesus, mesmo em meio a luta, em meio as provas, esteja com as suas mãos erguidas, glorificando, e exaltando, o nome do Senhor Jesus, e assim, a tua vida, a tua família, a tua casa, vai vencendo, a guerra, louvado seja Deus, mas em meio, as nossas lutas, você olha agora, o líder Moisés, com as suas mãos, e a alegria, estampada no seu coração, ou no seu rosto, no seu corpo, porque Israel, estava vencendo, alegre, feliz, agora você imagina, ele baixando as mãos, e a tristeza, a agonia, tomando conta dele, porque ele olhava do alteiro, do pequeno monte, e ele via, o seu povo perdendo, ele via, soldados caindo, amigos caindo, ao fio da espada, e ele não tinha mais forças, imagina a tristeza, desse líder, desse líder, olhando para o seu povo, e vendo, o exército perder, homens morrerem, amigos morrerem, colegas morrerem, ele perdendo a guerra, você imagina a agonia, desse homem estava sentindo, e ele fazia forças, para erguer as suas mãos, aos céus, mas ele não tinha mais forças, e o povo ia perder, o povo ia perecer, mas ao lado desse homem Moisés, estava Arão, seu irmão, e Ur, também estava ali, ele estava no alteiro, num pequeno monte, com Moisés, e eles viram a situação de Moisés, já cansado, em pé, sem forças, para erguer as mãos, guarda isso em teu coração, quando não temos mais forças, para erguer as mãos, aos céus, para adorar a Deus, isso é muito triste, mas quando, Arão, e Ur, viram a necessidade, viram a luta de Moisés, viram que ele estava cansado, acharam uma pedra, colocaram a pedra ali, e sentaram, Moisés naquela pedra, e quando sentaram ele, para que ele descansasse, eu vejo aqui, que muitos e muitos, precisam às vezes, de descanso sim, muitos precisam descansar, para poder lutar, para poder batalhar, é necessário descansar, no Senhor, não descansar material, mas descansar, a alma do Senhor, e quando ali, eles sentam, eles sentam Moisés, a Bíblia diz, que um segura, as mãos de Moisés, alta, do lado direito, e um segura, as mãos de Moisés, do lado esquerdo, uma direita, e uma esquerda, ali, para que Moisés, conseguisse, meter as mãos erguidas, e o povo de Deus, começa a vencer, o povo de Deus, começa a triunfar, e o sol, começa a se pôr, mas as mãos de Moisés, continuaram erguidas, pela ajuda, de Ibur, e pela ajuda, de Arão, que ali, estavam ao seu lado, louvado seja Deus, foi uma luta tremenda, foi o dia inteiro, de guerra, você imagina, aqueles homens, passaram o dia inteiro, ali no monte, mas segurando, as mãos, do servo de Deus, ajudando, o servo de Deus, todos, precisamos, de ajuda, e o que precisamos, é de amigos, e amigas, para que na hora, da dificuldade, nos ajude, se incomode, se preocupe com nós, arrume uma pedra, para descanso, e segure, os nossos braços, mas o que eu vejo, maravilha, que todos, esses três homens, estavam no monte, orando, estava no monte, buscando, eu sempre digo, e sempre relato, que ninguém, consegue vencer, sozinho, precisamos, de ajuda, enquanto, um, está lá, o sacerdote, com as mãos, reguidas, o povo, vencia, enquanto, um, segurava, de um lado, para ajudar, o povo, estava vencendo, o outro, segurando, do outro lado, o povo, estava vencendo, mas, não dependia, só deles, lá, no campo, de batalha, tinha um homem, chamado Josué, que ali, também, sendo um guerreiro, estava fazendo, a sua parte, estava lutando, estava bravamente, lutando, e ao seu lado, também, tinha homens, valentes, que também, estavam lutando, estavam guerreando, então, todos, eles, faziam parte, da glória, de Deus, sendo usados, por Deus, para fazer, uma grande obra, é por isso, como a irmã Betinha, disse, é necessário, que o mundo, valendo, estivesse, do meu lado, ali, em Monte Azul, esteja, tocando, o seu instrumento, dando, o seu testemunho, para a sua esposa, e um pregando, e um falando, ninguém, faz a obra, sozinho, precisamos, de ajuda, precisamos, de alguém, que sustente, a corda, que segure, a corda, que entre, as nossas mãos, que nos ajude, na peleza, na hora difícil, e assim, a igreja, do Senhor, vai vencendo, se cada um, faz a sua parte, se o músico, vem tocar, se o músico, vem adorar, se aquele, que ora, que zela, da casa de Deus, venha, na casa de Deus, se aquele, que canta, vem, se o pregador, vem, se todos, estão reunidos, para a glória, do Senhor, é tão triste, como nós vemos, pessoas, se ocultando, a guerra, pessoas, fugindo, do seu compromisso, ah, eu não posso, mais cantar, eu não vou, tocar, eu não vou, praitar, eu não vou, profetizar, eu não vou, fazer a obra, de Deus, eu não vou, fazer mais, nada, oh, amados irmãos, mas, Deus, levantará, homens e mulheres, com certeza, para que, faça, a obra, crescer, para que, a obra, continue, Deus, há de, levantar, homens e mulheres, corajados, e corajosas, para que, a sua obra, cresça, porque, eu posso, deixar a obra, de lado, mas, a obra, do Senhor, ah, se eu não tocar, ninguém toca, toca, sim, se eu não pregar, ninguém prega, Deus, levanta outro, para fazer, a sua obra, e é muito difícil, você percebe, que precisamos, uns dos outros, que um diga, ao seu companheiro, esforça-te, tenha bom ânimo, mas, não adianta dizer, ao companheiro, mantenha suas mãos erguidas, às vezes, a mão dele, está pesada, às vezes, a carga, está pesada, às vezes, o fardo, está pesado, por isso, que no momento de luta, a Bíblia diz, levai as cargas, uns dos outros, ou seja, ajuda um, ao seu companheiro, diga, esforça-te, tenha bom ânimo, mas, não é só falar, esforça-te, tenha bom ânimo, é necessário, pegar na mão, do companheiro, é necessário, pegar na mão, da companheira, e dizer, vamos caminhar, vamos batalhar, vamos a guerra, nós vamos vencer, eu vou te ajudar, a orar por sua família, eu vou te ajudar, a orar por seus filhos, eu vou te ajudar, a orar por seu marido, eu vou te ajudar, nessa luta, eu vou te ajudar, em oração, eu vou te ajudar, não só falar, tenha bom ânimo, ou só dizer, eu vou orar por você, e despedir aquela pessoa, tem que estender as mãos, nós devemos dar glórias, ao nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque, todos nós, nos dias mais difíceis, de nossas vidas, Deus sempre levantou, alguém para nos ajudar, Deus sempre mandou, o socorro, Deus sempre estendeu, as suas mãos, quando Ele diz, eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos céus, sim, Ele está, sim, Ele envia alguém, para abençoar, Ele envia alguém, para orar, Ele envia alguém, para ofertar, Ele envia alguém, para nos abraçar, Ele envia alguém, para nos dar a mão, nós vemos, amados irmãos, quando nós estávamos, perdidos, com cada um de nós, longe de Deus, sem salvação, indo para o inferno, o nosso Salvador, o nosso Deus, se humanizou, como diz a escritura, em João capítulo 1, no Evangelho, Ele mesmo se fez carne, esse verbo, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos que Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu, e nós vimos que Ele, foi a morte, morte de cruz, e Ele sendo Deus, Ele não tinha ninguém, para ajudá-lo, e ninguém poderia ajudá-lo, até, que as suas mãos, foram estendidas, não foi um ur, não foi um arão, mas foi um madeiro, onde as suas mãos, ficaram erguidas, para a nossa salvação, onde os seus braços, ficaram estendidos, para abençoar, nossa vida, e devido a sua crucificação, a sua morte, hoje estamos aqui, porque Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, Ele nos deu a vitória, a vitória sobre a morte, por isso que Paulo diz, a aldeia está, a morte, a tua vitória, o teu poder, porque nós somos em Cristo, mais que vencedores, nós somos em Cristo, vencedores, já vencemos a doença, vencemos a morte, vencemos tudo, nessa vida, e o Senhor, nos deu vida, através, dos seus braços, estendidos, naquele monte, porque ali estava, o próprio Deus, em cima daquele outeiro, em cima daquele monte, com as suas mãos erguidas, para que nós, tenhamos a vitória, louvado seja Deus, e em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que, vencedores, meus irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que, vencedores, pelo seu sangue, derramado, na cruz do Calvário, pelo amor, desse grande Deus, nós já vencemos, quem nós éramos, nada, como o meu irmão, falou no seu testemunho, Deus lhe deu, um marido lindo, maravilhoso, e também deu, um marido lindo, e maravilhoso, para minha esposa, Deus abençoou, Deus abençoou, quem éramos nós, não tínhamos valor algum, mas Deus abençoou, a nossa vida, gente, como eu fico feliz, em ver aqui, o Arlindo, o Arlindo, de verdade, como eu fico feliz, em ver você firme aqui, caminhando, mas está aí, para adorar, o nome do Senhor Jesus, nós não éramos merecedores, mas Deus nos fez merecedores, Deus nos abençoou, quando não tem ninguém para ajudar, Ele mesmo se humanizou, e morreu por nós, para que tenhamos vida, e tenhamos com a mudança, então, em Cristo Jesus, você é vitoriosa, você é vitorioso, e já venceu todo o mundo, e todo o mal, por isso, irmãos, que a igreja precisa, ajudar, um ao outro, já temos muitas lutas, aí no mundo, e como eu falei, é muito triste, você está orando, que nem Moisés estava, mas o tempo, foi cansando ele, cansou o seu corpo, e de verdade, o tempo vai passando, o nosso corpo vai cansando, nós não somos mais o mesmo, de 20 anos, 30 anos atrás, a nossa voz ainda é, o nosso espírito ainda clama, mas não temos mais a mesma força, e é triste, meus irmãos, quando olhamos, e vemos que muitos companheiros, caíram por terra, muitos companheiros, ficaram para trás, mas é tão bonito, e tão maravilhoso, que nós vemos, que, alguém chega ao nosso lado, e diz, vamos caminhar, um escora no outro, e o outro escora no outro, eu ouvi algo tremendo, esses dias, uma pregação, alguém disse, que um cristão, fugindo, de um país, que matava os cristãos, que veio a lei, para matar os cristãos, e ele tinha que fugir, aquele pregador, ele tinha que ir embora, e ele, quando estava indo embora, fugindo, porque a perseguição, estava grande, ele achou um homem, caindo no meio da neve, e quando ele viu, aquele homem, aquele homem, ainda respirava, ele estava quase morto, ele tomou aquele homem, colocou-o em suas costas, e começou a caminhar, no meio da neve, ele andou muito, com aquele homem, nas costas, e no meio da neve, e no frio, ele começou a suar, porque estava fazendo, muita força, a sua força, já não aguentava mais, ele estava decaindo, perdendo as costas, e logo perto, do Vila Reger, ele viu o bilhão de Vila Reger, a história diz, que ele, não aguentou mais, com aquele homem, nas costas, e ele caiu, ele caiu, sem forças, ele não tinha mais, como ir, ali ele ia morrer, mas o homem, que estava em suas costas, quando sentia o calor dele, que começou a transpirar, aquele homem acordou, aquele homem acordou, e olhou, levantou-se, e olhou para ele, caído, e disse, você me carregou, por muito tempo, agora, eu vou te carregar, e pegou ele, nas costas, e levou, e os dois, se salvaram, ou seja, nós precisamos, uns dos outros, não é só dizer, esposa-te, mas é pegar na mão, e ajudar a caminhar, é pegar na mão, e ajudar a orar, ajudar a levantar, nós precisamos, uns dos outros, e quando eu tenho forças, eu oro por você, adorando a Deus, com as mãos erguidas, para que você tenha a vitória, possa ser, que amanhã, como eu sou um homem fraco, e de pouca fé, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você levante, as suas mãos, e também ore por mim, para que eu possa me levantar, para que eu possa caminhar, como eu sempre digo, eu oro por ti, tu oras por mim, e juntos, subiremos a montanha, e juntos, venceremos, o Senhor tem levantado, amigos, companheiros, para que juntos, no nome do Senhor, tenhamos vitória, portanto, pastor José, o Senhor não está sozinho, tem muita gente orando, até viu se você não está sozinho, tem uma igreja, uma igreja, orando por você, ninguém aqui está sozinho, sempre vai ter, alguém te ajudando, em oração, alguém clamando a Deus, por você, alguém pedindo a Deus, por tua vida, e a vitória vai vir, no nome do Senhor Jesus, creia, que você vai cantar, que você vai adorar, olha, você imagina agora a Israel, quando o fim do dia, meus irmãos, foi o dia mais terrível, tanto é, tanto é, que nesse dia, que foi o dia inteiro de guerra, Deus se lembrou, e Deus, no futuro distante, no tempo de Samuel, Ele, fala a Samuel, para que, mande o rei Saú, exterminar com os amalequintas, Deus, então a Bíblia se cumpre, Deus, mandou, acabar com os amalequintas, e Deus, sempre vai se lembrar, se alguém fizer mal, contra você, Deus, não se esquece, meus amados, e também, não se esquece, daquele que te ajuda, daquele que faz o bem, para você, Deus, não se esquece, portanto, vamos nos unir, igreja do Senhor, vamos nos unir, em oração, um segura de um lado, o outro segura do outro, um coloca uma pedra, o outro ora junto, o outro abraça, mas vamos caminhar unidos, e com certeza, entraremos, nas mansões, na mansão, celestial, pelas portas, glorificando, o nome do Senhor, porque esse é o alvo, de todo cristão, é entrar na mansão, celestial, é ver os amigos, que estiveram junto, com ele lá, oh louvado seja Deus, tu confia no Senhor, igreja, confia no Senhor, acredita no Senhor, recebe a palavra, leve para a tua casa, e recebe a benção de Deus, quantas vezes, não é? Deus nos ajudou, não foi? quantas vezes, todos nós aqui, temos testemunhos, que o Senhor nos ajudou, que um dia, alguém chegou, e nos abençoou, foi a mão do Senhor, um dia, alguém chegou, e nos deu uma palavra, foi a mão do Senhor, foi o Senhor, que fez, foi o Senhor, que te abençoou, no dia do sofrimento, no dia da agonia, quando eu vejo você, na sua casa, a senhora, a sua casa, deve estar muito linda, eu fico muito feliz, foi Deus, que te ajudou, foi Deus, que te abençoou, então, eu fico muito feliz, quando eu vejo, a igreja vencendo, os irmãos vencendo, os irmãos prosperando, então, é isso, ajude o seu companheiro, ajude o seu amigo, a caminhar, ajude a sua família, a caminhar, a estar na presença, de Deus, esteja com mãos erguidas aos céus, orando por seu amigo, orando por sua casa, orando por sua família, não deixe de orar, mesmo que a mão, vai enfraquecendo, eu tenho certeza, que Deus, vai levantar alguém, para orar com você, para te ajudar, em oração, para andar na caminhada, com você, louvado, é o nome do Senhor, e nós temos, a promessa, do próprio Deus, quando Ele diz, eu estarei convosco, até a consumação, então, você tem, a promessa, que Deus, está ao teu lado, que Deus, está contigo, nessa peleja, lutando com você, lutando com você, te abençoando, você, não está sozinho, na peleja, não está sozinha, a mão do Senhor, será contigo, Deus, é a nossa bandeira, então, ergue a tua bandeira, não abaixe ela não, continue, com a bandeira, da palavra, de Deus, erguida, continue, louvando, glorificando, exaltando, por onde quer, que você andar, por mais difícil, que seja o momento, confia no Senhor, você pode, estar no roteiro, orando, com as mãos, levantadas, ou você pode, estar sendo ajudado, para o outro, ou você pode, estar lá embaixo, na guerra, brincando, lutando, mas você, tem o seu valor, então, glorifique, e exalte, ao nome do Senhor, porque, você vai vencer, no nome, de Jesus Cristo, a bênção, é para a sua casa, a bênção, é para a sua vida, e aquilo, que Deus, te deu, diabo nenhum, vai tomar, porque, Deus é fiel, a vitória, vem sim, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, você, será, vitorioso, meu irmão, fica firme, minha irmã, fica firme, porque, quem prometeu, é fiel, para, cumprir, louvado, seja Deus, eu convido, irmão Ademilson, vem aqui, na frente, que nós vamos, estar orando, por você, que Deus, abençoe, a amada igreja, convido, a igreja, para, se coloque de pé, vamos orar, se tiver, mais algum irmão, que necessita, da oração, vem, à frente, que estaremos, orando também, convido, irmão Ademilson, vamos aqui, orar, os irmãos da igreja, esteve as mãos, vamos orar, pelo nosso nome, Deus, em que o Senhor, Jesus Cristo, Deus,